E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando do LMGames, trazendo mais um vídeo pro canal. Galera, é o seguinte, mano, no vídeo de hoje a gente vem com uma configuraçãozinha bem básica aqui do Chip Matrix PS2, mano. Então, hoje eu vou ensinar vocês como configurar o Chip Matrix do PS2 e mostrar minhas configurações pra vocês e... Tirar algumas dúvidas aí, beleza? Antes da gente começar, mano, deixa seu like aí, se inscreve no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo, mano. Que vai tá sendo postado aqui na página. Se inscreve aí pra gente bater a meta aí de 200 inscritos no canal, beleza? Galera, é o seguinte, mano, vai ter um sorteio. Me segue lá no Instagram, que é o canal UnderlineMGame. E vê lá a foto do sorteio que eu vou postar. Vou deixar aí as duas imagens do sorteio aí na tela, caso vocês queiram ver aqui. Então, mesmo assim, me segue lá no Instagram, mano. Galera, vamos lá. Primeiro, essas configurações servem tanto para o modelo FET quanto o modelo Slim do PS2, beleza? Então, se você tem o FET ou o Slim, as configurações vão servir pra um dos dois. Bom, o que a gente vai fazer? Ao iniciar seu PS2, vou iniciar meu PS2 aqui. Ao iniciar ele, ao ligar, você segura o botão Triângulo e Bolinha, beleza, mano? Segura aí os botões Triângulo e Bolinha e vai entrar aqui no chip Matrix do PS2. Beleza, eu já tô aqui no meu, então vamos começar o vídeo, mano. Antes da gente começar as configurações, é importante eu avisar uma coisa aqui rapidinho pra vocês. Se o seu PS2 não abrir essas configurações, ou se ele abrir esse menu e dá pra você mexer com as configurações, mas não der pra você salvar, significa que ele é um PS2 pirata, ele é um clone, beleza? Ele tem vários PS2 clonados aí, mano. Beleza, vamos lá. PS2 Screen Fix, mano. A primeira opção. Mano, se você ligar o PS2 em uma TV de tubo, na opção NTSC, vamos apertando o X, você muda. Se você ligar nessa opção NTSC, a imagem da sua TV vai estar em preto e branco, mano. Se você ligar nessa opção NTSC, e for naquelas TVs antigas, TVs de tubo, beleza? A opção VGA permite você ligar o PS2 em um monitor de tubo, também aqueles monitor antigos de computador. E a opção Color, mano. A opção Color vai deixar a imagem colorida, ela ajusta automaticamente a imagem. Beleza? Então deixa em Color, se você usar na televisão dessas mais novas aí. Vamos lá. E Y Screen Fix, mano. Y Screen Fix deixa em Off mesmo. Só liga a opção On se você for usar a opção Pau M, beleza? A opção Pau M, que é essa mesma opção aqui. Pau. Aí você liga em... E você deixa em On. Mas caso você for usar a outra opção, você pode deixar mesmo Off, beleza? Não interfere em nada. PSX Screen Fix, mano. Pra que que serve? Serve pra ajustar a imagem do PS1, mano. Beleza? Vamos lá. Pra próxima opção. PSX Multidisc. Mano, PSX Multidisc. Com essa opção você consegue fazer a troca de jogos de PS1, quem tenha mais de um disco, beleza? M16 Patch, mano. Mano, eu não tenho certeza do que se trata. Do que se trata é isso. Mas pode... Por ser MC, pode ter alguma coisa relacionada ao Memory Card. Não tenho certeza, mas deixem em On aí, beleza? Galera, lembrando, vocês não precisam deixar essas opções do PS2 de vocês igual as minhas. Mas essas aqui são as configurações que eu uso, mano. Você pode deixar assim ou pode não deixar. Galera, desculpem esses anúncios aí que tá aparecendo em cima. É porque minha placa de vídeo acaba... Minha placa de captura acaba capturando esses anúncios aí. Mas eu vou tentar colocar alguma coisa em cima aí pra não aparecer. Beleza. A Tad Auto Patch, mano. Essa aqui, a Tad Auto Patch. Essa opção, mano, é relacionada ao HD. Lembrando que essa opção não vale para o PS2 Slim. Vale apenas para o PS2 FAT. Com HD conectado... É tipo, é uma função pra você habilitar qualquer HD. Menos o original da Sony, mano. Fique atento a isso aí, beleza? Deixa em On. Pode deixar a configuração. Se serve pra você, você deixa em On. Se não serve, você pode deixar em Off. Não interfere em nada. Microvision Fix, mano. Galera, também eu confesso pra vocês que não sei do que se trata. Se alguém souber aí, deixa nos comentários. Vou até deixar em Off. Não, deixei em On. Vou deixar em On aí também. Green Fix. Galera, Green Fix. Caso você ligue seu console e fique com uma imagem verde, você ativa essa opção que o PS2 vai corrigir esse erro. Beleza? Se tiver em Off aqui, tiver essa imagem verde aí, você liga que o PS2 vai corrigir esse erro. DVD Video Region. DVD Video Region. Desculpa aí o inglês que eu não sei falar muito bem. Galera, é a região do vídeo. Beleza? Serve pra você assistir DVD através do seu console. Cada região do mundo tem um número. No caso da região brasileira, a numeração é a 4. Aqui tá a numeração 8. Vamos deixar a numeração 4 aqui. Configurei errado. Você coloca o número 4 e consegue assistir a DVD tranquilamente pelo seu console. Beleza? DVD 9DL Support, mano. O que que serve? O Dual Layer, ou seja, do placa amado, também conhecido como DVD 5. Beleza? Boot Mod, mano. Boot Mod. Na opção automático, aqui ó, você aperta no X, você consegue mudar as configurações. Esqueci de falar isso. Na opção automático, ele vai identificar a mídia que tiver disponível no console e vai carregar automaticamente. Mas você pode forçar alguns modos. Por exemplo, aqui no Rápido, ele simplesmente vai pro jogo de PS2 direto. Sem aparecer as logos, tipo PS2, Matrix, entendeu? Dev 1, mano. Dev 1 é pra carregar o arquivo que tiver renomeado como boot.elf no seu memory card. Ou seja, o seu OPL. Então, se você joga via pendrive e OPL, seu videogame não pega mais DVD, deixa em Dev 1. Que assim que você ligar seu console, não precisa você ficar segurando o R1 pra ir pra tela do OPL. Deixando em Dev 1 aqui, ele vai direto. Beleza? É, DV 2, mano. Pra que que serve? É, não tem aqui o DV 2. É, vamos ver se tem... É, DV 2, tá aqui, DV 2. É, só pra quem tem o PS2 FET. Ele serve pra fazer a mesma coisa, só que no HD interno. Beleza? Do PS2 FET. Eu tava confundindo aqui as opções. E DVD, é só pra... Pra... Pra seu PS2 carregar o vídeo. Pra ele entrar no modo de vídeo via DVD. É a opção normal, pra você jogar via DVD. Como eu jogo OPL, eu vou deixar aqui em Dev 1. Pad Detect Timing. Pad Detect Timing, mano. É, aqui... Vocês tão vendo aqui que tá em 10 segundos. É... O que que significa esses 10 segundos? É o tempo que o PS2 leva pra entrar em alguma configuração. Ou em algum menu. O tempo que ele leva pra entrar no OPL. O tempo que ele leva pra entrar nas configurações do Memory Card. Beleza? 10 segundos. E boot logo. Significa que ele vai entrar direto no jogo. Sem passar pela logo. Tipo a logo do Matrix. Como eu expliquei no início. É, a logo da Sony. Ou a logo do PS2. Feito essas configurações. Como eu expliquei. Não é obrigado vocês deixarem igual a minha. Só deixem se quiser. Mas feito essas configurações, mano. Você dá um Start. Que vai salvar. Pronto. Salvando aqui, é... Você pode resaltar seu videogame. Que as configurações do seu console. E que suas configurações já estão salvas. Galera, lembrando mais uma vez. É... Se seu PS2... É... Não aparecer... Essa configuração desse chip Matrix. Ou aparecer... Dá pra você configurar na hora de salvar. Não salvar. Significa que seu PS2 é um PS2 pirata. É... É um clone. Entendeu? É... Sobre a opção Dev 1. Que não precisa você apertar no botão R1 do seu controle. É... Pra entrar no OPL. Como vocês viram que eu tô usando o... O... O Dev 1. Eu vou reiniciar meu console. E vocês vão ver que vai entrar direto na tela do OPL. Sem eu apertar nenhum botão. Eu vou soltar o controle aqui pra vocês ouvirem. Não sei se vai dar pra ouvir aí. Soltei o controle. Vou reiniciar o videogame. Sem apertar no botão R1. Vai entrar direto na tela do OPL. Beleza? Sem precisar apertar R1. Mas você tem que ativar a opção Dev 1. Então, tá aqui, galera. A gente entrou no OPL. E é isso aí, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo rápido. Um vídeo só ensinando como configurar mesmo o chip Matrix. Tem muita gente que sabe configurar. Tem muita gente que não sabe nem o que é o chip Matrix, né? Como ativa. Aí, espero que eu tenha ajudado alguém. Se eu ajudei, deixa aí nos comentários. Se surgiu alguma dúvida, comenta também, mano. Que é pra me ajudar vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, mano. Que isso aí vai me ajudar bastante. Vamos bater a meta de 200 inscritos e 50 seguidores lá na Nimo. Que eu vou estar fazendo um sorteio de um gift card pra vocês. Vou deixar a imagem dos dois sorteios aí na tela. Que é pra vocês verem. Me segue também no Instagram, mano. Que é canal__mgame. Beleza? Vamos lá. Vamos com tudo. Vamos crescer o canal. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Se tem alguma sugestão de vídeos sobre PS2, sobre alguma coisa, comenta aí também. Que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Aqui quem está falando é o M Games. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.